Música 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 Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Grave-se, Jesus, Jesus Aleluia Obrigado, Senhor Nós sabemos que temos um Deus fiel É um Deus que cuida de nós O Senhor conhece nossos corações Mas sabe, meu irmão Você tem um Deus que é fiel Que não tarda É um Deus Que não nos deixa faltar nada Sim, nós temos um Deus maravilhoso Que nós podemos confiar É um Deus que guerreia por nós É um Deus que nos deu o Espírito Santo Para que possamos lembrar de todas as Suas promessas E essa noite Ele está aqui neste lugar Sinta a presença do Senhor no seu coração Ele quer nos avivar mais um ano Ele quer trazer os nossos corações Através do Seu Santo Espírito Um avivamento verdadeiro Para que possamos glorificar e exaltar o Seu Santo Nome E onde quer que nós estejamos Possamos ministrar a Sua Palavra Aos corações daqueles necessitados Aleluia Aos corações da Sua Palavra 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 Nunca vou cantar Se o Senhor morreu Ele o virá E é o Ere E é o Ere Cantar Cantar E é o Ere E é o Ere Se o amor Não tem que ir Sempre cuidar de ti E é o Ere 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 Reveins at the end 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 Não falha É o rei E é o rei Seu amor Não tem fim Sempre cuida E é o rei Está sendo um Deus fiel Ele não tarda, ele não falha Que o que prometeu é a cumprir Então creia na promessa do Senhor Cria no poder da sua oração Quando você fala com Deus Quando você faz um pedido a Ele Ele não tarda Mas o tempo dEle é o melhor Não queira passar no tempo de Deus Seja paciente Espere o tempo do Senhor Ele há de cumprir a vida O que Ele te prometeu Pois Ele é fiel Ele não mente O Senhor é Deus e é poderoso Ele é poder de cada um de nós Fale e fez Tudo o que o Senhor já fez De sua vida O que Ele está fazendo agora Neste momento E crê na promessa Que Ele fará depois Louve e grandeça Salve louco do Senhor Seu Deus Aquele que cuida de você Que tem te protegido De cada sua saúde O Senhor tem dado E tem feito promessas Em sua vida Sempre que o Senhor já tem cumprido Quantas promessas Que você pediu a Ele Aguarda o tempo do Senhor Aguarda o tempo do Senhor E com isso Aquele que o Senhor já tem cumprido Pois fiel é o nosso Deus Vamos conosco mais uma vez Fiel é Deus Fiel é Deus Não caga, não caga Que leu é Deus, que leu é Deus Seu amor também, sempre cuida de mim E ela é Deus Salva-se Deus, Senhor Desenvolvamos a Ti, Deus Nós queremos que o Senhor cresça E o Ricardo de nós diminui Tua presença, Senhor Pois o Senhor estive as mãos poderosas no cargo de nós, oh Pai Obrigado, Senhor Deus está cuidando de nós, oh Deus O Senhor é um Deus presente, oh Pai Que caminha do nosso lado Nós estamos dependentes de Ti, Senhor Não conseguimos fazer nada sem a Tua presença A Tua aprovação, Deus Se estamos aqui essa noite, oh Pai Que o Senhor se permitiu Se estamos aqui louvando e agradecendo o Teu Santo Nome Se estamos aqui com a nossa igreja aberta, Senhor Estamos aqui, oh Pai Que o Senhor se permitiu, 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 oh Pai Que o Senhor que quer hoje, oh Pai Deus, 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 Deus Amém. 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 E eu me constranja com a sua glória. E todo o Senhor imita a humildade, cego. E Ele interessa, e eu diminua. E Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória. E todo o Senhor imita a humildade, cego. E todo o Senhor imita a humildade, cego. E 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 o Senhor imita a humildade, cego.